O Serviço Móvel de Urgência, o SAMU, que compreende pela região sudoeste do Paraná, segue com o projeto VAM. Hoje foi a vez do município de Salgado Filho ter atividades, que tem o foco principal em capacitar servidores da área da saúde dos municípios em que o SAMU não dispõe de uma base. O objetivo principal do projeto VAM é a padronização do atendimento pré-hospitalar nos 42 municípios do sudoeste, fazendo com que diminua o tempo de resposta, principalmente nos casos mais graves, no caso de vítimas de acidentes de trânsito e também nos casos clínicos de gravidade aumentada. A aceitação é boa dos municípios que estão recebendo os profissionais do SAMU. A equipe do SAMU está sendo bem recebida, a proposta está sendo bem aceita por todos os secretários, bem como com os profissionais da saúde que já atendem de uma maneira técnica, porém, após o treinamento, com certeza ampliarão o modo e a qualidade do atendimento. Com atividades teóricas e práticas sendo desenvolvidas no município de Salgado Filho, a secretária de saúde ressalta a importância do projeto no município. Esse projeto VAM do SAMU é muito importante para o nosso município, para a nossa equipe, digamos, caiu como uma luva para nós, para renovar todo ano o aprendizado da nossa equipe. Bem como a gente troca sempre de condutores, entra a enfermagem, os condutores e a enfermagem no grupo, na equipe. Então é bom a gente sempre estar fazendo esse treinamento com eles devido ao nosso município ser uma cidade de muitas curvas, muitos morros. Então a gente está sempre atendendo o pessoal que se acidenta aí. Então, todo aprendizado é bem-vindo para nós. Os municípios que têm interesse no projeto devem entrar em contato com o SAMU.